As fases da amamentação pela perspectiva neuromiofacial. Eu sou Léo Setti, fisioterapeuta osteopata, e vou explorar através desse vídeo as três fases da amamentação e a ligação delas pela perspectiva neuromiofacial. A amamentação é dividida basicamente em três fases. Uma fase de sucção, ao qual o bebê acopla ao bico do seio da mãe. Integrada a essa fase, eu tenho uma fase de deglutição. E integrada a essa fase, eu tenho também uma fase de respiração. Essas três fases não acontecem de forma isolada, elas acontecem de forma sincrônea, onde o bebê acopla, tira todo, cria um vácuo, e a língua é fundamental no processo de extrair o leite da mama. A partir daí, a língua, além de extrair, conduz esse leite para a região posterior da boca, juntamente com os músculos, que ajudam nesse processo, principalmente durante a sucção. A musculatura mastigatória, temporal profundo, maceta e terigóideos, que vão deslocar esse leite para a faringe, onde ali na faringe, a orofaringe, irá ocorrer a deglutição. A deglutição, ela ocorre principalmente pelos músculos constritores da faringe, associada aos músculos infreiódios, que tem um papel fundamental no movimento do ocioide, e também associado ao músculo digástrico. Essa junção, essa orquestra, proporciona o... colocar o alimento no tubo digestivo propriamente dito. E aí o alimento cai no esôfago. O esôfago tem a musculatura lisa do esôfago, que vai conduzir, por ondas peristálticas, esse alimento até o estômago. E chegando no estômago, eu tenho também ali, próximo do esôfago com o estômago, o diafragma, que vai participar, porque o bebê tem que mamar e respirar, e ao mesmo tempo ele vai controlar, ajudar num controle de refluxo também, junto com a cárdia. Então esses três mecanismos acontecem simultaneamente e são fundamentais para uma eficiência no processo de amamentação, sucção, deglutição e respiração. Esses mecanismos são integrados pelo sistema neuromiofacial. Temos, então, primeiramente, um sistema neural formado por nervos que vão interagir entre si. Nervos espinhais, principalmente do plexo cervical, que sai da região alta do bebê, na cervical, somados também com nervos cranianos. Por exemplo, a língua, que tem cinco nervos cranianos que vão agir na língua, são eles hipoglosso, glossofaringeo, vago, facial e trigêmeo. Somado a isso também, somado à língua, a musculatura mastigatória, que vai ser enervada pela rama do trigêmeo, que vai enervar os músculos temporal profundo, maceta e hipterigone. Junto com isso, a gente tem, na língua também, já falei que o vago ajuda a enervar a língua, um movimento fundamental, que é a elevação da língua, feita pelo músculo palatoglosso, que é o único músculo da língua que não é enervado pelo hipoglosso, que é enervado pelo vago. Junto com isso, então, a língua tem vários movimentos para acoplar sucs, né? É ajudar no processo de extração e de colocar esse leite ali na região posterior da cavidade oral. Para aí, depois, ele ir para faringe esôfago e seguir o caminho do alimento, ok? Então, isso tudo de controle voluntário. Além disso, eu tenho a musculatura da faringe, os músculos constritores superior, médio e inferior da faringe, que são enervados pelo nervo vago, que também faz parte desse processo de enervação desses componentes, nesse caso, da deglutição. Além disso, eu tenho os músculos infreiódios, que são enervados pelo plexo cervical, e eu tenho também o músculo digástrico, que é um músculo fundamental para a deglutição. O digástrico é dividido em duas porções, uma porção anterior e uma porção posterior. A porção anterior do digástrico é enervada pelo quinto par, pelo nervo trigêmeo, e a porção posterior, pelo nervo facial. Então, o digástrico tem um papel fundamental, porção anterior trigêmeo, porção posterior nervo facial na deglutição. Isso tudo vai acontecer, e quando o alimento cai no esôfago, ele vai ter a musculatura lisa, que é enervada a princípio. Todos os músculos viscerais do corpo são enervados pelo vago, é a parte parasimpática vagal, onde a gente não tem mais o controle voluntário, mas é também, já desde o esôfago, eu tenho o sistema nervoso autônomo entérico, o plexo de Meissner e Auerbach, que vai controlar a produção de muco e movimento involuntário, já no tubo digestivo. E aí cai lá embaixo, no diafragma, que vai ajudar no processo de controle de refluxo, e é fundamental, um músculo fundamental para a respiração, que vai ocorrer logo depois da fase de deglutição. O bebê, então, puxa, engole, e depois respira. E isso tudo, essa respiração vai ajudar também no controle antirrefluxo do bebê. O diafragma, que é um outro músculo envolvido no processo de amamentação, é enervado principalmente pelo nervo vago, essa parte dele é antirrefluxo, e é enervado também pelo nervo frênico, pelos nervos intercostais, e ainda tem uma parte do diafragma que é enervado por nervos isolados do plexo lombar. Então, todo esse mecanismo neural está envolvido no processo de amamentação. Além disso, eu tenho o componente facial, que integra essas três fases. Por exemplo, eu tenho todas as fáceas viscerais que se integram à língua. A língua tem um papel fundamental e tem uma ligação direta facial com o tubo digestivo. Além disso, eu tenho ali os músculos mastigatórios que vão fazer um papel fundamental, que vão fazer um papel fundamental principalmente na sucção, e vão agir a parte facial deles com o tônus muscular do bebê postural, que vai influenciar também diretamente ali no posicionamento dele durante a amamentação. Além disso, eu tenho também a fáscia bucofaringe, que vai integrar, porque ela começa ali no bucinador, envolve, tem uma ligação com a fáscia macetérica, e depois ela é contínua com a fáscia faríngea, e depois com a fáscia que vai envolver o esôfago. Então, a fáscia bucofaringe integra um sistema de movimento voluntário, bucinador e maceta, com um sistema involuntário, que é esse sistema parasimpático e entérico, que vai controlar a musculatura lisa visceral. Então, a fáscia bucofaringe, ela vai integrar sucção, deglutição, e vai até lá embaixo com o esôfago. E ela tem uma interface com o diafragma. Então, ela vai ajudar a sincronizar esse sistema de sucção, deglutição, respiração. E aí, é a parte fundamental desse sistema facial, integrar todas as outras fases e todos os outros componentes do sistema. E aí, esse vídeo vai ser útil para você, principalmente, na sua visão da amamentação a partir de agora. Merece não só um like, como ativa os sininhos para que você tenha acesso a vídeos como esse, de altíssimo nível, postados de forma gratuita, toda semana, para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí,